Fala, meus traços e minhas tesudas! Eu sou a Camila Lançado e bem-vindo a mais o Piradão! Se se achar a babadeira, cai pra dentro do problema! Só eu e ela, deixa eu e ela! Tá vendo o vídeo de hoje? Primeiro você arrume comigo aqui do ano, no canal, e pra... Lá, pra sapucaí, eu fui convidado pelo Camarote Mais Brasil pra poder assistir os ensaios das escolas aí, né? E aí eu vou me arrumar, mostrar aqui pra vocês como vai ser a arrumação Essa produção não vai ser sozinha, né? Eu trouxe um reforço, que é minha amiga Grace Ela já deu a carinha dela aqui, a ilustre beleza dela aqui no canal Mas, enfim, vocês vão acompanhar muito a Grace aqui Porque eu tô vindo com um projeto bem legal, inclusive, no próximo vídeo Então já fica aí atenta A gente vai mostrar passo a passo da make que ela vai fazer em mim Então esse vídeo aqui é mais o Se Arrume Comigo Pra vocês acompanharem aí o processo, né? Eu vou lavando aqui o que fede, né? Minha perseguita, botando meu look e mostrando a produção final Mas vai ter um outro vídeo, que é o passo a passo da maquiagem Tipo, o produto que ela vai usar, que é o essencial A cor das sombras, marca, que é o que mais vocês, né? Então já fica atenta Se inscreve aí no meu canal, deixa like pra mim Então bora lá, porque, né? Eu não posso lembrar muito E já comenta aí se você gosta dessa época do ano carnaval Bora lá, bora lá lavar o que fede Tá tudo tranquilo aí com vocês? Graças a Deus Glória a Deus, aleluia Esse banho aqui não vou lavar um look, entendeu? Porque eu vou fazer um rodo de cabalo Tá? Um carro novo Pra cara sumar, pra cara vir aqui no Rio de Janeiro Glória a Deus Passada, chocada Passagem de letra mesmo Que esses dias aí, esse mês, no caso, né? Fui lá fazer meu lace, bora Garote aqui, ó Tô na bronzeada toda na marquinha Eu esqueci Memória A gata do Lazy faz Lazy há anos Uns três anos Fui querendo fazer Lazy bronzeada Aí eu vou fazer Lazy só no final do mês Não pode fazer Lazy bronzeada Cheguei um dia em viagem Vou fazer Lazy Aí eu tô toda cabeluda Vou dar só uma raspadinha aqui, gente Jô, mãe, eu de enfrenta mesmo a garota É só pra raspar menos as vacas E a pena que já tá cabendo uma cabeluda E olha só, se a senhora tá assistindo esse vídeo aqui no meu canal Por gentileza, por favor, obrigada de nada Tá rolando a minha ação De início de ano Eu não sei o que é ação Porque a senhora é um pouco lenta É porque no Instagram não tá podendo mais falar rifa É rifa, tá, gente? Gênero, gênero Pra senhora ganhar o quê? Talvez uma PSX 2023 Que é cara pra cacete É um green Tá? Ou 15 mil na tua conta Acho que talvez 15 mil pode mudar tua vida Porque pode mudar minha Porque nem eu tenho 15 mil Tá? Ainda as pessoas confundem um pouco Porque a gente mostra um dinheiro Mostra uma moto que nem eu tenho Acha que é minha Mas não, né? Eu tenho um patrocinador por trás Mas aí tá tudo certo Tranquilo Mas pode ser só por 69 centavos No pacote promocional Eu tô pensando Foda-se Até eu participar E se eu ganhar Foda-se Eu tô Eu nem odeio Eu não quero Tá rolando essa oportunidade aí Então se eu fosse assim A hora que tava O link tá aqui na descrição Do meu vídeo Entendeu? Porque pra começar Uma hora bonitinha Com dinheirinho na conta Ou com uma PSX 2023 Que é melhor E também tem dinheiro Pra quem compra a mascota Então se você gastar muito dinheiro Eu já acho que tu não vai sair Na desvantagem Que tu vai recuperar um 2 mil aí Entendeu? Não pode sair do lucro Então é isso, gente Cota promocional por 69 centavos É a ação da Rostata Não é mais rifa, tá? Não fala mais rifa É a ação Cota de quê? Pergunta pro estadão E todo mundo que já participou da minha Sabe que a minha Tipo assim É de verdade Tem prêmio mesmo Tem prêmio mesmo Tem dinheiro mesmo Então participou Hoje eu vou ganhando Ai que delícia Inclusive já tem um vídeo aqui No meu canal Mostrando quando eu fui lá Comprar moto Como funciona a brancinha De comprar moto Que também eu nem sabia De várias paradas Sobre comprar moto Como eu falei Eu não tenho, eu tenho moto Então eu não sabia Como funcionava Ah, basicamente isso Eu raspei a sovaca aqui Lisinha, amor Brancinha Graças a Deus Agora eu vou raspar a perna E bora pro make Bom, galera Banho tomado Vamos começar aqui O processo da maquiagem Minha irmã tá aqui Vai produzir Dá um oi aqui Oi Vamos começar aqui Com a base Lembrando, gente Que vai ter um vídeo Passo a passo Falando tudo Sobre essa maquiagem Que a gente vai fazer aqui agora Então Não vou colocar Muitos detalhes Pra vocês poderem ver Porque vai ter Várias informações De milhões Que a minha amiga Vai estar passando pra vocês Dicas, né, amiga De graça Que você dá no teu curso, né Exatamente E tipo assim Dicas de milhões Mesmo Ela tá mostrando as marcas De tudo que ela usa Tudo direitinho, entendeu Como a gente tá vindo Com um projeto bem levadeiro Pra dar inspirações Pra vocês de casa De maquiagens bonitas E fáceis de fazer No carnaval Eu decidi fazer um vídeo Só da maquiagem Desse evento Pra vocês aprenderem E saber que vai vir Vários conteúdos de make Junto com a Grace Tá Minha pele já tá limpa, tá gente Só pra usar Ela vai já Vamos aplicar a base Colocar o segredinho aqui Que são umas gotinhas Desse produto Né, pra deixar a base Que tem no outro vídeo Que vocês vão ver Que que é isso Aqui eu vou colocar Cinco gotinhas, tá Que vai deixar a base Mais blindada Mais resistente Consistente O negócio assim Que eu posso suar, bebê Cair, levantar E que não vai derretir Eu aplico ela com o pincel Língua de gato Pra ela ter maior aderência Tá bom Pode ser da mais fessura Que quiser também Até que as pincelas De pintar quadro Gente, a Grace já finalizou Aqui a parte da iluminação Vou passar uma dica Pó A gente tem que selar bastante Tá aquele pó nessa cara aí Contorno A gente vai botar um pó E tá fazendo pó E pó E pó E pó E cadê o contorno Que a gente vai usar Palitinho de contorno Que vocês veem muito Aqui no Mesa Homem Comigo Boca Ross Sabe que a minha amiga É a última geração A minha é velha mesmo A minha da primeira geração Ela tá usando Da última geração E agora, gente É só o pó Contorninho de garota Minha feia da princesa Vai, amiga E aí a dica Um pincel bem fofinho Assim, tá Pincel bem fofinho Se o meu Pegando o meu O meu seria qual Que você vende, amiga? Aqui, igual a ele Nossa, eu passei errado Jesus Cristo Vou começar a passar com esse Sabe qual eu passo No meu céu, você arrume comigo Com esse Não tem problema Serve também Porque ele é bem fofinho E eu passo Porque como tem esse corte Pra mim facilita mais Eu faço o seu Vapo, vapo e vai O recorte angular Também é muito utilizado O que eu ainda não Não senei a pele inteira Não, você nem selou ainda É Não passa pó nenhum Ah, Grace Mas eu não sei Como é que eu acho Onde começa Onde termina Ó, raiz dos cabelos Vai de cima pra baixo Se você não sabe Pra onde é Vai de cima pra baixo Raiz dos cabelos Começa aqui por cima Dando umas batidinhas E arrasta pra fora Que não é erro Agora vamos jogar o pó Pra selar a cara toda Depois de selar a parte iluminada Agora estamos aqui Na fase do blush Pra gente já finalizar A pele com pó E começar o join E agora finalizando a pele Com o iluminador Que é a parte que eu mais amo Que eu falo pra Grace Passa 499 camadas Esse aqui é da marca também Da Make More Ele realça, ó Dá um flash Só dá ele Olha a Make das Mó Senhoras Gente, como eu falei, né Eu acelerei aqui o processo Porque tem um vídeo Mostrando o passo a passo Dessa maquiagem aqui Mas olha que linda Que ficou essa maquiagem Quando vocês assistirem Passa a passo Vocês nem vão acreditar Que vocês podem fazer Essa maquiagem em casa Agora a gente vai pro processo Do público Que a minha irmã vai ajeitar Meu cabelo tá meio que sujo É verdade Eu vou dar só uma puxadinha Na escova Porque eu falei pra ela Que eu quero fazer o quê? Um rabinho de cavalo E eu vou deixar Meus dois Mexa Louro pivete pra frente E já mostro meu louco pra vocês Que eu tô Logo pra vocês Vou mostrar meu louco Momento rabo Grampo, elástico e grampo Encaixa Isso aqui é ótimo Pra não quebrar o cabelo Encaixa Um lado Uma ponta, né Você dá a volta Rapaz, puxar tudo Já deu o cérebro E encaixa Embaixo E aí Depois é só soltar o grampo Cabelo não arrebenta Não é Dois atrás Só pra fazer um rabo de cavalo É uma celebridade, filho Pegou uma poderosa É Beyoncé? Quase Beyoncé da Shopee E vamos à velha frase de sempre Maquiagem pronto Cabelo pronto Fique com meu look bonitas De hoje Tcharam Irmãs Olha o lookinho da gata Olha, gente Aprovado Esse aqui é um look já antigo Que eu fiz Também pra um evento Inclusive também foi lá Nessa época aí E aí eu resolvi colocar ele de novo Ele é completamente transparente Eu tô com short preto embaixo Com top preto por baixo Tô indo de tênis Vai ficar bem confortável Meti uns acessórios também Super antigo Que eu tenho aqui em casa Que muito tempo que eu não usava Que eu não lembrava Bem colorido Fiz um rabo de cavalo Porque é um calor Do caramba aqui Meti um cacho na frente E vou Gente, eu adorei Tô confortável Tô no tema E é isso, cara Se você gostou De se arrumar comigo Deixar muito like pra irmã Se inscreve no meu canal Lembrando que vai ter Passo a passo Dessa maquiagem de milhões, tá? E segue muito Na minha gente sociais Tá bom, gente? Um beijo grandinho no coração Até o próximo vídeo Tchau Um metro e meio Mostrar minhas habilidades Beijo Tchau Tchau